E aí rapaziada, meu nome é Marcos A gente tá aqui em Atlanta, nos Estados Unidos E a gente vai dar um rolê de skate lá na pista do centro Uma pista que eu nunca visitei, mas que pelas fotos parece bem da hora A gente vai visitar, fazer uns vídeos lá pra vocês verem como é que é E check it out Então chegamos aqui no parque Pô, lugar super maneiro, lotado como vocês podem ver E vou mostrar aqui mais ou menos como é o esquema da pista Muito transada E aí 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 Então é, esse foi o final do rolê Acabando aqui Filmei com o meu mano Woody Valeu mano, tamo junto E é isso E aí E aí E aí E aí